Música Hoje nós vamos conhecer a planta conhecida como picão e em muitos lugares também como carrapicho. Então ela é uma espécie vegetal e ela é considerada uma erva daninha. Em muitos lugares, lugares tropicais e tal, são consideradas uma erva daninha. Então em algumas partes do mundo, ela é usada como comida. O Ministério da Saúde do Brasil anunciou que poderá ser homologada como possuidora de propriedades fitoterápicas. Então o nome científico é Bidenspilosa, ou Bidenspilosa, é por aí assim. As plantas medicinais, elas mostram que podem ser os remédios mais naturais do mundo. Então elas são muito boas para ajudar na cura de diversas enfermidades, conforme dizem os especialistas. Então as propriedades dessas plantas variam sempre de uma espécie para a outra. Mas a maioria delas, na verdade, são como verdadeiros fármacos da medicina, da medicina moderna. O picão, por exemplo, esse carrapicho, é uma planta medicinal que é muito usada em larga escala. Ela serve para a produção de chá, fabricação de remédio, de origem natural. Vamos aqui, nós vamos falar um pouco mais dessa planta e explicar quais são os benefícios dela. O picão, ele tem diversos nomes, é conhecido por muitos nomes, né? Por mais de 20 nomes. Eu vou citar alguns deles, ele pode ser a Marcela do Campo, Eva Picão, Picão do Campo, Piolho de Padre, Carrapicho, Cadilho, Pacunga, então tem muitos nomes. Nós vamos citar agora um pouco das propriedades e as indicações. A propriedade medicinais pode ser diversas propriedades. Então entre elas estão as funções vulnerária, antidecentérica e hepática. Então o picão, ele é largamente indicado por especialistas em muitas áreas da medicina natural. Na forma de chá, o picão pode ser um bom combatente da icterícia e hepatites no geral. Então ele é muito conhecido por funcionar tanto pelo uso interno quanto para banhos. O remédio feito à base de picão pode ser várias consequências para a melhora da saúde. As doenças mais graves combatidas pela planta e todos os malhos onde o picão pode atuar de forma positiva, distúrbios menstruais, bactericida, antiviral, anti-fermentativo, combate diabetes de vários tipos, função diurética, antioxidante, atua na secagem, as secreções, leucemias, anti-inflamatório, anti-espasmódico. Pode ser rápido na inibição de uma atividade tumoral, por exemplo, vermífugo, anti-ulceroso. Então o picão, ele tem muita utilidade e tem bastante utilidade essa planta com picão. O picão, ele estimula a digestão. Então o chá, os banhos, pode ser muito usado na medicina pediátrica também. Então criança pode fazer uso do picão sem complicações ou contras. Agora tem que ter muito cuidado, é tomar, o picão é durante a gravidez, né? Então a pessoa grávida, então tem que ter cuidado para tomar o chá do picão. O picão, o picão pode ser considerado um prático remédio, assim, natural, né? Então ele ativa em todas as substâncias que estão contidas em suas folhas, no caule, na floração, né? O picão, o picão, ele pode ser muito usado em infusões simples, compressas. E fazer suco do picão, ele pode fazer o suco para fazer compressas, né? Então eles são colocados em cima de feridas ou cerações, segundo indicações de especialistas, né? Utilizando as folhas do picão, a mistura deve ser aplicada pelo menos duas vezes ao dia e possui uma grande ação antisséptica. Então essa planta, né? O picão, de acordo com os especialistas, né? Os estudiosos sobre a planta, ele tem uma grande quantidade de cafeína em sua composição. Então qualquer pessoa que manifestar qualquer reação alérgica à principal substância do café, então ele deve evitar a ingestão de qualquer medicamento feito à base da planta medicinal. Agora, um cuidado muito importante que deve ter com o picão é que ele é um hipotensor. Então o paciente que tem problemas cardíacos pode ter reações bruscas quando ingerir algum tipo de medicamento feito à base do picão. Então as doses devem ser devidamente reguladas pelos médicos e responsáveis por esse tipo de pessoa. Então a pessoa deve sempre respeitar a receita das dosagens e não exagerar no medicamento, né? Então o picão ele serve como uma planta medicinal, também conhecida popularmente por picão, pica-pica-pica ou amor de mulher. Ele é utilizado para tratar inflamações, ele trata dor de garganta, dor muscular, né? Ar triste. E tem também as suas propriedades anti-inflamatórias. Então ele cresce nas regiões quentes da América do Sul, então ele é muito frequente no Brasil. Então lá, especialmente em jardim limpo, sem produtos tóxicos e longe das ruas. Ele é uma planta pequena, apresenta um caule verde e as folhas ligeiramente, né? Um caule assim meio verde escuro e as folhas ligeiramente mais clara. O picão preto, ele também pode ser usado para o tratamento da tosse, úlceras gástricas, dor de estômago em geral, né? Ele mantém, ele controla, mantém os níveis de açúcar no sangue controlado, no caso de diabetes, infecções urinárias. E as propriedades do picão preto incluem na sua ação anti-inflamatória, diurética, antioxidante e anti-diabética, né? Então pode ser utilizada todas as partes da planta, pode para fazer infusão. Pode ser utilizada para gargarejos ou compressas mornas. Se a pessoa tem problemas de estômago ou da hepatite, então o chá do picão preto pode ser utilizado para auxiliar no tratamento. Aí você vai fazer o chá do picão, você pega meia xícara de chá de partes de picão preto seca, né? Pode ser até do tronco dele, da folha, do galho dele, né? E pega meio litro de água. Aí você coloca meia xícara de partes da planta seca em uma panela com meio litro de água e deixa ferver durante 10 a 15 minutos. Agora é só molhar? Depois você coa bem coado, né? Faz uma filtragem. E aí você pode beber uma xícara 4 a 6 vezes por dia. Você pode também preparar ele para gargarejo. Então é uma ótima opção para garganta inflamada. Amigdalite ou carangite, né? Para ser utilizado nessas ocasiões. Basta você preparar a infusão. Então é isso aí. Inspirar até ficar morno e gargarejar cerca de 3 vezes por dia. E também pode fazer compressas mornas de picão preto. As compressas podem ajudar a acalmar situações de reumatismo, dor muscular. Então você pode preparar as compressas. Você prepara a infusão de picão preto, deixa esfriar até ficar morna. Aí mergulha a compressa ou gás limpa na mistura. E depois você pode aplicar sobre as articulações ou músculos doloridos. De acordo com os especialistas, né? Então ela não tem assim nada que possa dizer efeitos colaterais do picão preto. No entanto, ela deve ser utilizada com precaução. E deve evitar ultrapassar as doses diárias recomendadas no modo de uso. Agora, quem não deve usar? Então não estão assim descritas contra indicações do picão preto. Agora, pessoas grávidas, mulheres grávidas, as mulheres que estão amamentando, criança. Aí é bom evitar não utilizar a planta sem informar o obstetra ou o pediatra, né? Então é sempre bom consultar o médico, consultar o especialista. Então é isso aí que eu quero passar pra vocês, dessa planta, que muitos conhecem como carrapicho, que é uma planta aí jogada pelos campos. E é uma planta também que você deve ter plantada, pelo menos um pé dela na sua casa, no seu vaso, e fazer uso dela pra esses medicamentos. Mas sempre lembrando, sempre consultando o seu médico, sempre consultando o especialista, né? Para poder assim estar fazendo uso dessas plantas medicinais. Hoje nós estamos aqui com um galho dessa planta, que é o picão. É conhecido como picão. Então tá aqui. E nós vamos plantar um galho dele. Essa planta é... Sempre é o mesmo método de plantar o galho de outras plantas. Aqui, ó. Vou pegar aqui nessa parte de encontro dela. Aqui onde tem, sai essa derivação, esse galho. Aqui. Eu vou cortar aqui, nesse ponto. Aí foi cortado nesse ponto aqui, ó. Vamos tirar um pouco da folha aqui. Aí vou deixar esse galho nessa posição aqui, ó. Pra poder plantá-la. Deixa eu afastar um pouco a câmera. Pra ver melhor. Aí. Então vai ser essa posição aqui. E o método é sempre o mesmo. Nesse parte aqui eu vou descascar um pouco e... colocar na terra pra que ele brota e assim cria raiz. E aí nós criamos mais uma planta do picão. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui. E aí vamos deixar aqui. Eu vou fazer mais de uma muda. É o mesmo sistema, né? Corta-se o galho aqui. Tira um pouco das folhas. Pra não deixar muita folha, pra não desidratar. Aí. Mais esse galho nós vamos plantar. Fazer um buraco aqui na terra. Vou colocar um pouco do pó enraizador. E colocar esse galho aqui. Agora eu posso colocar ele aqui na terra. Que assim já coloca na terra e já molha. Ele já penetra aqui no... Aí. Agora vamos colocar o galho aqui. Meio deitado, né? Nessa posição. Pegar aqui o segundo galho. E aqui o terceiro galho. Chegar a terra. Aí está. Agora é só molhar. Molhar. E manter um da terra. Sempre manter um. Então eu tenho feito as estacas aqui. Bem simples assim. E tem dado certo. Tem progredido, né? Sempre está brotando. Sempre está criando raiz. Então é isso aí, ó. Está aqui. Deixa eu tirar daqui esse... Vou mostrar bem de perto pra vocês verem. E aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou mostrar bem de perto. Aí, ó. Então é isso aí, ó. Agora é deixar aquela raiz aí. E assim ela segue avante. Essa é o... A planta é o picão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto